Eu vou descer pro bailão Toda safada Dá pra esquecer do meu ex Vou voltar pra cachorrada Não quero outra vida, não Voltei pra minha fama Se ele não me quis, seria Maravilha e piranha Hitmaker Pode avisar que a mamãe tá de volta Que essa caragem eu chamo, tu bro Essa bunda dá trabalho, vai pra cima, vai pra baixo 220 em cima da Tô renovando o contrato Assinei com a putaria Onde eu chego faço estrago Muito prazer, sou a Lia Quis poder com a minha mente Agora em mim faz tiro e fuder Eu vou descer pro bailão Toda safada Pra esquecer do meu ex Vou voltar pra cachorrada Não quero outra vida, não Voltei pra minha fama Se ele não me quis, seria Agora virei piranha Brotei no fluxo com a finalidade de esquecer meu ex Bebi, sarrei, sentei piranha Bebi, sarrei, sentei piranha Bebi, sarrei, sentei piranha Bebi, sarrei, sentei piranha Brotei no fluxo com a minha mente Agora ele faz tiro e fuder Eu vou descer pro bailão Eu vou descer pro bailão Toda safada pra esquecer do meu ex Vou voltar pra cachorrada Não quero outra vida, não Me jose a minha fama Se ele não me quis, seria Agora virei piranha Agora virei piranha Tira, 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 tira Agora virei piranha Bota, 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 bota